chama? Diana. Diana de que, Diana? Diana Carla Magalhães. Diana, então são sete pessoas na casa. Pronto, e aí o auxílio emergencial aumentou um pouco a renda? Aumentou um pouco. De quanto para quanto? Me conta. É, de 300, aumentou mais 300 que foi para 600, né? Então ela tinha só o Bolsa Família de 300? Isso. Aí aumentou para 600? Para 600. Pronto, agora que vai terminar, né? Não sei que o governo federal prorrogue. Já preocupa essa situação? Já preocupa a situação, porque está tudo caro, né? Todo mundo desempregado, aí fica muito difícil, né? Na casa aqui tem a senhora, o marido, quantas crianças? Cinco crianças. Vai fazer falta? Muita falta. Tem alguém empregado? Não, todo mundo está desempregado. Vive do que assim? Além do Bolsa Família? Na verdade a gente trabalha na feira, às vezes a gente vai fazer uns bico lá na feira, né? Vende verdura? É, vende peixe. Fora isso, nada. Então vai ficar difícil, porque vai cair para 300. Vai ficar difícil, já está difícil com o valor das coisas tudo caro, e aí se cortar o auxílio vai piorar mais ainda. Tem muita gente que não sabe, por isso que eu vou perguntar, como é que é alimentar sete pessoas numa família com 300 reais? É difícil, é difícil. Difícil porque 300 reais não dá praticamente para nada, né? Porque tem as contas de energia, tem a água, tem o gás, o gás também está muito alto o valor, né? Aí está muito difícil, vai ficar pior ainda, né? Numa renda como essa, às vezes falta alimento? Às vezes falta alimento, falta. Tipo assim, come só meio dia, ou come só noite? Não, dá para almoçar e jantar, né? Mas aí é... Todo o resto pode esquecer. Pode esquecer, todo o resto, e aí tem que ser a quantidade certa, né? Porque não pode botar muito para não estragar, né? E aí às vezes a gente bota pouco e não dá também, né? Mas a gente se contenta com o pouco que tem.